Para o jornalista Gustavo, como é que foi a sua avaliação? A gente está há praticamente uma hora, vem um pouquinho menos para o fim, para o fechamento das urnas. Como é que você fez essa avaliação desse dia de votação que é histórico para o nosso país? Olha, um dia de votação de maneira geral tranquilo, foi uma campanha bastante tranquila, até a gente lembrando um pouquinho das últimas duas campanhas. Em 2014 a gente teve o acidente aéreo com o candidato Eduardo Campos, em 2018 a gente teve o atentado contra a vida do presidente Jair Bolsonaro. Essa eleição foi uma eleição sem grandes sobressaltos, sem grandes problemas nas eleições, sem grandes atentados, sem grandes acidentes, com nenhum candidato, graças a Deus. Hoje foi um dia bastante tranquilo também, hoje foi um dia em que aparentemente tudo deu certo, nenhum problema nas urnas eletrônicas grande. O presidente do TSE, inclusive, destacando isso na entrevista coletiva que ele deu há pouco no TSE, falando que talvez os atrasos nas urnas sejam, inclusive, por causa de uma menor abstenção do eleitorado, o que é algo que para o presidente Lula seria uma vantagem. A gente até comentou recentemente na coluna do Igor Gadelha, nas conversas que nós estamos tendo no Twitter, nas conversas que nós estamos tendo com os eleitores, com os internautas que acompanham aqui o Metrópolis, que uma diminuição na abstenção nas eleições beneficia o ex-presidente Lula, que aparece na frente nas pesquisas de intenção de voto. Então, isso foi um indicativo que o presidente do TSE, o Alexandre Moraes, deu, de que talvez não sejam os problemas na biometria, mas sim uma diminuição nas abstenções. No exterior parece que houve uma procura muito grande pelas urnas, o que é um sinal que a gente vai ter muita gente votando nesse domingo. Vocês na coluna do Igor, você quanto o Igor, são especialistas nos bastidores.